Os filtros do Instagram bugaram e deixaram os usuários preocupados com a possível remoção e logo se tornou um dos assuntos mais comentados do aplicativo vizinho. Mas a pergunta que não quer calar, você estaria preparado para viver em um mundo sem filtros? Os filtros começaram de uma forma divertida e inofensiva, com orelhinhas de cachorro, bigodes de gatinhos e óculos coloridos, mas não demorou muito para que surgissem os efeitos que transformassem completamente os nossos rostos, aumentando a boca, afinando o nariz, maquiando a pele, deixando todo mundo com a aparência das Kardashians. Entretanto, esse comportamento sinaliza uma vertente cada vez mais preocupante, o efeito negativo sobre a autoestima e a desconstrução da obra de Deus. Se esconder atrás de um filtro é a opção mais cômoda, mas a transparência é o caminho para a libertação. Em Salmos 139, 13 e 14 está escrito Tu criastes o íntimo do meu ser e me desceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. As tuas obras são maravilhosas e disso eu tenho certeza.